MÚSICA Fernanda Garay, Macris, Fernanda Garay, paralela, deu defesa, não vai chegar a poder A play Sacamos Fernanda Garay, ótimo saque, ótimo saque de novo Mais um gol do Rio de Janeiro, ano que vem, fique ligado conosco Vamos ligar o saco também do time brasileiro Macris, é contra-ataque, Caprícia, Fernanda Garay Caprichou, Diego Begaray, Macris, Begaray, na paralela, não dá defesa Hildebrand, defesa da Camila Begaray, no chão, ponto do Brasil Salvando o contra-ataque do Monja Sabora, que graça, Camila Braide É contra-ataque do Brasil, Fernanda Garay É contra-ataque do Brasil Mariparaíba, Macris, Begaray Begaray Lá em cima, hein? Ah, Begaray Bom saque, hein? Bom saque Ei! Camila Rosa Maria, não foi uma boa recepção não, bem antes A Fernanda Garay Mariparaíba 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 Macris Begaray Que é golão No chão Origuão Difícil jogo duro Ana de M, uma mão só Voltou Bárbara Ana de M Begaray Calgaray Deu defesa Vai pra fora Pra fora Acabou! Goal! declive